Na tarde da última terça-feira, dia 7 de maio, um acidente de trânsito envolvendo um veículo modelo Renegade branco e uma motoneta modelo Bis vermelha foi registrado em Rolim de Moura. De acordo com testemunhas oculares, o veículo modelo Renegade, que seguia pela rua Tocantins, sentido bairro Boa Esperança, colidiu transversalmente com a motoneta modelo Bis, que seguia pela avenida Aracaju. Os serviços de emergência foram acionados e a equipe do Corpo de Bombeiros prontamente se deslocou até o local para prestar socorro à vítima. A condutora da motoneta Bis foi atendida no local e posteriormente encaminhada à UPA de Rolim de Moura, apresentando ferimentos na região facial. A motorista do veículo permaneceu no local do acidente, aguardando a chegada das autoridades policiais. A polícia militar esteve presente para realizar os procedimentos necessários e investigar as circunstâncias do ocorrido.